Pietro Lazzarotto vai começar o jogo no multiusos de paredes vai evitar, cá está, início do número a entrar neste encontro para o lugar do número 6 André Lazzarotto a tentar passar, aqui pareceu-me que terá jogado a bola apoiado o jogador da Espanha depois o remate, ainda há insistência e o golo, uma jogada que começa numa hipotética falta digo eu hipotética falta porque terá controlado a bola irregular, a bola sobrou para trás da baliza aqui a jogada já na ponta final, há uma primeira defesa, dois jogadores que acabam por não conseguir travar e depois com o Antonioni para o jogo o jogo está elástico fora do lado e o golo, marca Luca Lombardi, já o tinha feito ontem pegou na bola no lado direito do seu ataque, puxou para a zona central disparou para o primeiro posto, melhor para o posto direito da baliza do guarda-redes que a Lombardi faz desta forma um remate muito forte, muito colocado sem hipótese à frente de dois jogadores que estorvam a ação, um deles Didac Alonso, o outro é Figueiredo João Contrapona já deu autorização contra Marti Gabarro, ameaça a aceticada, encara o guarda-redes, já não vai conseguir fazer nada perde de Alex Marimon, era para o lado contrário, seria para Roque Pujadas não chega a bola, o capitão da seleção espanhola Marimon, aceticada ali, é ficar preso e depois pula um buraco da agulha, encontra Marti Gabarro a possibilidade e não desperdiça fazendo o segundo golo da Espanha 24 minutos o Morgan Antonioni a esperar pela subida do seu companheiro e capitão de equipa Pietro Lazzarotto este é Luca Lombardi, tira Roque Pujadas, o passo seria para Sérgio Cabela agora Marimon e o gol Marimon e o aflete para a zona central e depois enganar Filippo Fungaro a rematar cruzado da baliza italiana jogada individual de Alex Marimon e depois o remate a sair aqui rasteiro a passar junto da lua do stick e faz o terceiro a Espanha Didac Alonso Marimon novamente Didac a tentar ganhar posição sobre o primeiro, sobre o segundo terceiro golo a bola é defendida por Filippo Fungaro sobra para a sua frente e Lhenas vindo de trás acaba por aqui a entrada de Didac a defesa do guarda-redes a bola a sobrar depois ninguém sai à marcação mão cheia de golos cá está a indicação parte para a bola vai atirar não tenta surpreender defesa do guarda-redes da seleção da Espanha indicação vai atirar atira defesa de Fungaro insistência a tentar novamente recarga e a defesa que vamos quem leva a melhor se o jogador do Monza se o guarda-redes do igualado ameaça a stickada à segunda defesa do guarda-redes vai haver repetição estampado nas camisolas dos adeptos espanhóis na maioria familiares que acompanham quando acontece o golo de Aloy Cervera a entrar pelo lado direito feito há pouco nesta entrada a ganhar sobre o Luka Lombardi e depois a passar pelo guarda-redes italiano e roque pujadas perante Filippo Fungaro e a defesa mais uma do italiano a evitar e a assistir a entrada de Petrochi e a assistência de André Borgo a tirar a defensiva espanhola Espanha agora com Gavarro e o golo marca Marti Gavarro ganha posição entrou pela aqui na esquerda da área do guarda-redes número 6 Marti Gavarro a fazer então o segundo da seleção terminar a partida vitória justíssima a seleção que mais fez para vencer esta partida aqui está o final do jogo com dois golos de Marti Gavarro Didac Alonso Oriol Llenas e também por Alec Marimon e meu nome fica então esse MVP do jogo chama-se Aloy Cervera é ponto final nesta transmissão vitória da Espanha por seis bolas a uma e aí o a o o o o Obrigado.